Gente, para quem se lembra, ali a gente tinha um pé de flor vermelho Bem grandão, só que a gente podou ele hoje de manhã Estava muito alto, já não estava mais produzindo muitas flores Aí o marido está lá, está dando o término Eu ajudei ele podar, já carregou tudo, agora ele está cerrando as pontinhas Para ficar o serviço mais perfeito Marido, vamos almoçar Deu realmente muito serviço Foi muita, muito galho, muita coisa que saiu Ele levou tudo no monte agora para secar Aqui tudo a gente guarda como esterco, adubo Deixa eu mostrar para vocês como que está o nosso bebedouro dos beija-flores Olha como está de abelha, gente Eu não sei se está dando para ver Essa aqui eu não sei Aqui a gente faz abelha cachorra Aí os beija-flor não vem Parece que ele tem medo delas Não vem não Tem muita abelha Não está dando nem para colocar água com açúcar para eles Aqui está o meu arranjo que eu amo fazer toda semana Olha só, isso tudo eu colho ali embaixo Eu esqueci de mostrar para vocês que ali embaixo nós temos isso aqui Tem gente que fala xampu Aqui a gente fala microfone Porque ele tem a aparência de um microfone, olha só Olha Eu não sei Um dia eu vi uma reportagem que falava xampu Porque ele tem um cheiro Essas coisinhas dele aqui Acumulam uma água Que fica muito cheirosa por sinal Quando a gente vai colher ele lá embaixo É muito cheiroso a água que fica aqui dentro Aí tem gente que fala xampu Acho que em cada região fala uma coisa, né Aqui a gente fala microfone Essa aqui é minha rosinha que eu colho ali mesmo E estou esperando o marido para almoçar Então, vamos lá O dia está bem ensolarado Está fazendo bastante calor A gente está torcendo para que venha mais uma chuvinha aí Ali embaixo ele colocou um chuvisquinho Para ajudar a aliviar o calor Então, vamos lá 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 Aqui é bastante silêncio O que a gente ouve o que a gente ouve é o canto dos pássaros O que a gente ouve o que a gente ouve é o canto dos pássaros O que a gente ouve é o canto dos pássaros O que a gente ouve o canto dos pássaros O que a gente ouve é o canto dos pássaros Aqui nós temos o que a gente ouve é o canto dos pássaros Aqui nós temos o tradicional queijinho da roça Esse é bem caseiro Feito nas redondezas Pera aí Pera aí Vamos colocar as colheres Pegar um arroz soltinho aqui agora E trança Gostando ponta Uma taiobinha Gente uma hora eu vou estar ensinando a fazer essa taiobinha Que ela fica assim bem molhadinha olha Fica bem molinha Parece um creme Parece um batido do quenteicador Porque as vezes a pessoa não gosta da taioba Porque ela fica mais dura Mais rígida né Essa não É uma taioba que eu faço que fica bem molinha Feijãozinho Feijãozinho Feijão preto Aqui fiz uma carninha de boi Acho que sobrou churrasquinho Uma carninha de boi com mandioca Ele falou aí é verdade isso aqui gente Quando você faz um churrasco Não joga fora aqueles pedacinhos que ficou na tábua Olha só Eu aproveitei Olha Pera aí Mostra que bonito Olha só Você pega o churrasco Você pode fazer um ensopadinho com batatinha Se você não tiver a mandioca A gente pega a mandioca ali embaixo e mistura Fica muito gostoso Olha Olha Aí ó Carne de churrasco É carne de churrasco É carne de churrasco É carne de churrasco Porque você não vai descartar né Também faz Vamos também fazer sopa Pica bem miudinho Você quer queijo? Pica bem Na verdade nem precisar mais só de grudinho Vou pegar um pedacinho Tem tanta comida Graças a Deus Tem tanta comida Tanta comida Vamos ver esse pratão aqui E gente Nem parece de lavrador Parece de pedreiro É O pedreiro Trabalha Aquilo é fácil também não Tá capinando ali embaixo Hum Muito bom Aqui enquanto almoça toma um ventinho fresco né Marinho? Ai Tá quente Só hoje tá pegando feio também Tá muito quente aqui E aí Tá aprovado mais uma vez? Nossa Que mandioca molinha Viu? Aproveitei o churrasquinho Fiz com mandioca Muito bom Uma taiobinha Um queijo Delicioso Valeu gente Tchau Até o próximo Música E aí mãe Mostra pro pessoal as suas flores Minhas rosinhas lindas Essa é a cor de rosa Eu tenho aqui também Amarela Amarela Qual que você gosta mais? Eu sou apaixonada na amarela Tem essa aqui que é a rosinha né A miudinha Ah essa daqui Qual? Ela é Ela fica bem lilás Ela não é bem cor de rosa Tá vendo? Ela puxa mais pro lilás ó Tem uns botões bem bonito aqui ó Não demora Não demora vai estar florindo esses daqui também E essa daqui É muito linda também Essa é a príncipe negro Linda cor né Essa é bem aveludada E bem escura Tem mais uma aqui no alto ó Olha que dois botão que ela tá também Linda né Lindão Música 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 Ô mãe o pessoal do canal Tem perguntado qual a diferença Da folha da taioba E a folha do inhame né Aquela folha na verdade que não se come E aí você vai mostrar pro pessoal então a diferença Gente é muito fácil de conhecer Um inhame olha aqui Esse não é pra comer Esse aqui ele tem a folha fechada Tá vendo? Mostrar pra vocês a diferença aqui ó E além de tudo ele é mais escuro É ele é roxo aqui ó Ele é mais escuro E a folha é fechada Olha a taioba Vamos colocar uma perto da outra ó Essa é a taioba Ela é aberta até aqui ó Toda vez que você vê uma folha rasgadinha Até aqui no talo assim E clarinha olha Você pode comer sem medo Que é a taioba Que é a taioba Mas também mesmo que você errar Você não vai conseguir comer o inhame Porque você vai fazer e ele vai pinicar na boca Ah tá Ninguém consegue comer não Isso Assim não consegue comer porque não fica bom né É bom aqui você vai aproveitar é o O inhame O inhame embaixo A folha não é boa pra comer Então o T taioba talhada né A folha talhada É a taioba lembra que ela vem com racho até aqui no talo aqui ó A folha da taioba Aqui tem mais ó Ó Isso aqui tudo é taioba ó Aqui Aqui Então quando ela é cortadinha no meio É a taioba enrachadinha No meio não né Clarinha ó Você pode comer sem medo É a folha da taioba Legal Acabei de colher uma manguinha Olha gente que delícia Tá docinha Calotinha né Nossa que delícia Você vai cortar palmito com o pai? Uhum As crianças aqui Comer a manguinha delas Nossa o pé tá carregado gente Que delícia de manga Nosso pé de laranja Bahia produzindo Ganhei essa muda aqui de uma amiga Pai A manga não tem nenhum bicho Olha Pai Hoje o sol tá Castigando um pouquinho Só se eu pegar lá de cima Aqui Kate Deixa eu mostrar pro pessoal O que? Acabei de ter uma surpresa Eu vim pegar a cor O canteiro tá tão bonito Mas eu vi que ele tá dando piolho ó Calma a gente Vou mostrar aqui ó Sim Tá vendo? Uhum A gente tem que arrumar alguma coisa Tem o pior de dar um brotinho aqui ó É Aqui também tem ó Ih tá com lagartinha também mãe Ó Essa daí tá com lagartinha Viu? Essa época de verão assim Que é uma época mais quente Uhum Não é bom pro plantio de couve De verdura assim Alface não Mas aí o que você vai fazer pra tirar esse lagartinho A gente tem né Implantar por causa das galinhas Vai jogar alguma coisa Aqui você faz uma água com sabão em pó Ou você pega cinza no fogão de lenha E polveriza assim que ele alivia Ah tá Eu teimo mais nessa época por causa da galinha né Que ela precisa da couve Mas essa época quente não é muito bom não Mas eu tenho um outro canteiro lá em cima que vai tá bom Aí eu vou colher lá em cima Pai Eita Nossa Vamos cortar um palmitinho Esse aqui é o que? Grande ou pequeno? Eu? Preciso responder? Dá aí um pedacinho Já quente o sol Hum Nossa como é que tá docinho Olha Olha não né Não tem bicho Deixa pra palmito Hum Deixa pra palmito Hum E aí deixa pra galinha menino Nossa que porra Hum Olha os pão pra galinha aí ó Hum Que pena acaba até estragando Vai chá da galinha Cês desce conta de comer Olha Almeirão branco aqui ó Aqui pai achei mais uma madura Corta Delícia comer cortado assim? Eu tava comendo Eu como assim desse jeito Hum hum Delícia Ó Hum 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 Eu gosto assim Olha Madura? Ué Aqui ó Aqui ó São os homens Cadê mostra o almeirão Aqui ó O almeirão branco Esse é nativo aqui ó Nasce sozinho também Hã? Hum Eu sanguei aqui pra prantar Mas tá muito calor Muito quente Não reprantei Ai só ficou aí Deixei Então vamos lá arrancar o Palmito Arrancar não é cortar Cortar Arrancar Cortar Hum Quer mais? Tem que dar uma briga com a galinha Manga pra um pro outro É gostoso do jeito que o papai ensinou cortar assim Olha a cor dessa manga gente Olha a cor dessa manga gente Milho Isso é milho É né? Nossa que não é não Hum Quer vassoura Hum Segundo capote hoje Olha o passarinho Olha o passarinho Olha o passarinho Olha o passarinho Olha a mãe dele ali ó Tá brava porque a gente tá perto do ninho É Quer cortar qual? Tá aqui no bolo Tem um rolinho Tem uma força Não sei Tem que ser sozinho Eu pensei que cortar assim Corta o maior Mas não tem problema tá sozinho não Ah é É bom que brota Olha aí o broto já Pode cortar Olha a manga gente Como é que fica atrofiado Não pai Corta esse que ele tá maior E aí nasce o outro já Esse aqui é o palmito com o punha É tudo amarelo demais Hum hum Nossa muito gostosa mãe O legal do palmito né pai Quando a gente corta o broto central Igual o pé de pano ó Já vai nascendo Tem outro broto É brotando do lado Olha aí E aí nunca fica sem Você vai testando aí até onde tá molinho Pra cortar a parte de cima Deixa eu pegar mais um pedaço aqui Olha ó Tá bom Aí já tá mole O palmito é tão gostoso Só pode comer até cru né É cru né Nessa hora Cru pode comer Pode fazer refogadinho né Pra fazer recheio Torta De tortas De tortas Sabe como fica mais limpo? Deixa eu te dar uma sugestão Marisa pera aí Vem aqui assim e corta Corta ele aí Pode cortar Isso Depois lá na pia Fica mais fácil Pra não desperdiçar Isso Aqui já perdeu uma parte boa Tenta pegar ali Vira aqui ó Vira aqui ó Dessa hora que ele tá molinho Aí ó Essa parte molinha Essa parte molinha Dividindo em dois Se torna mais fácil pra limpar Sim A mão Olha pro lado Ele vira a faca pro lado dele É Hum Molinho Ele é doce né Um pouquinho Ele é meio adocicado Delícia Aqui gente Esse almeirão aqui também ó Ele é muito saboroso Esse é nativo Ele nasce aí pelo chão sozinho Mas ele é muito gostoso Ele dá um talinho roxo embaixo ó Porque ele tá novinho É Só que esse aqui eu nunca vi assim Sem semente pra comprar Não Ele nasceu aí Mas tem sementinho É Ele dá um pendão aqui ó A semente voa pra todo lado E ele nasce e fica por aí Vamos lá então Esse almeirão roxo é conhecido como almeirão lagarto Lagarto Tem gente que fala almeirão Ah por aqui é o verão lagarto O pessoal faz Uhum Uhum Pessoal subindo aqui agora na horta Olha a rama de abóbora pegando toda a grama aqui ó Já tá produzindo Já tá produzindo mãe abóbora aqui? Ainda não Não Tá novinha Mas já tá com flor ó Tá novinha Essa coveia tá com... Essa aqui tá boa Não tem nada não Não tem nada não Limpinha Ela tá menor mas ela tá... Saudável Saudável Aqui filha Essa aqui é semente de ló Essa mireia aqui ó Já tá tudo pronto Nós estamos esperando a lua Porque é bom plantar na minguante Se você planta em outra lua O pé vai crescer E provavelmente não vai dar nada Então a gente tá aguardando a lua minguante Olha que interessante Ele sem o... E tá gostoso a docinha É Quando ele dá miudinho assim Ele não tem um caroço Sem um caroço Oi Miudinho Deu uma remessa e não tem um mês Olha Vou acertar de novo Cerola verdinho Nossa tá arredado Por baixo Aqui tem um Aqui ó Hum Esse jume tá ótimo Ai Tá cheio de pepininho ainda Eu catei ontem Já cresceram Ó Oi Tem que ser me orientando Já tá na hora de arrancar ó Tá feliz Ai gente Aqui a cenoura já tá Eu acho que já tá na hora de Hum Que linda Aqui mais ó Também tá boa Tchau 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 Ai tira a Agora gente lava lá direitinho Na geladeira dura muitos dias Pai, tem passarinho aqui na manga? Tem um ninho aqui Tem um ninhozinho aqui Acho que nós até mostramos Olha o ninho Que lindo Tem um ninho aqui Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A hora que você quebra o cabinho aqui, ela já solta. Nossa, tô com a mão cheia de terra de cenoura. Aí ela solta essa aguinha. Você vai e faz assim, ó. Olha como é que ela vai ficando branca, ó. Tá vendo? Ah, esse aqui tá branco, é bom? Uhum. Quando ela fica branquinha, é porque eu sujei de terra. Ela fica, ela dá uma coisa branquinha. Aí ela tá enxutinha. Legal. Bom, isso aí. Terminamos então mais um vídeo aqui com mais uma colheita. Agora a gente vai dar uma lavadinha da cenoura. Nossa, que cenoura cheirosa. É totalmente diferente da cenoura completa. A beterraba que a gente colhe aqui. É totalmente diferente, gente. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos limpar aqui. Obrigada aí por tudo. Mais um vídeo. Gente, tchau, tchau. Até o próximo. Deixa eu dar tchau porque a criança, ela tá aguando. Tchau, criança. Dá tchau, pessoal. Tá aguando aqui, ó. Os filhos dele. Uma refrescada na folha aqui na toalha. Refrescada na folha da bola. Pegou a toalhinha, depois eu tiro a poeira delas. Olha, a peta aqui, ó. Uhum. Olha o que está ligado, né? Aqui as suculentas. Então, é isso aí. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.